F-250 Branca de Neve Trucadona Tem que respeitar Agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte e vai doer agora Arrume minha mala e tô caindo fora Você não percebeu, mas te esfriou Caiu na retina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica pronto, amor, eu tô fingindo Henrique Juliano Amar é fácil, amor Embora o choro, embora eu Agora vê se a brinca tava, amor A cama é sede de fazer, amor Amar é fácil, amor Fica no choro, embora eu Agora vê se a brinca tava, amor Bota o mensagem de fazer, amor Leide e André Janela ultrapassando os limites do sol Agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte e vai doer agora Arrume minha mala e tô caindo fora Você não percebeu, mas te esfriou Caiu na retina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica pronto, amor, eu tô fingindo Henrique Juliano Amar é fácil, amor Embora o choro, embora eu Agora vê se a brinca tava, amor Bota o mensagem de fazer, amor Amar é fácil, amor Embora o choro, embora eu Agora vê se a brinca tava, amor Bota o mensagem de fazer, amor Juntos DJ André Janela ultrapassando os limites do sol E a trocadona do sol Levam até você o maior e melhor show automotivo